Tá começando o carnaval E BH me fala um bloco que é bom Que vai rolar Tá começando o carnaval E BH me fala um bloco que é bom Que vai rolar Me arrume o abadá Se arrume e vem pra cá Venha viver a emoção do carnaval de BH Deixa, deixa fluir Lança a luz que eu vou aí Venha viver a emoção do carnaval de BH Eu tenho um alívio que é bom pra te dar Eu tenho um alívio que é bom pra te encontrar Eu tenho um alívio que é bom pra te encantar Eu tenho todos os alívio pra te amar Eu tenho um alívio que é bom pra te dar Eu tenho um alívio que é bom pra te encontrar Eu tenho um alívio que é bom pra te encantar Eu tenho todos olhos pra te amar